O Campinense segue se preparando e treinando forte para a estreia no Campeonato Paraibano 2023, no próximo sábado, às 16h, no estádio Amigão contra a Queimadense. Todos os jogadores que estão aqui atualmente no grupo estão preparados, motivados, conscientes de que vai ser um jogo difícil, sempre a estreia é difícil, o Queimadense também se preparou bem. Mas a perspectiva é muito boa de uma grande atuação nossa nesse primeiro jogo da competição. Na tarde desta quinta-feira, o lateral-direito Gustavo Cascardo foi apresentado. O novo reforço que tem experiência no futebol é parceiro de um velho conhecido da nação rubro-negra. Comecei na Português de São Paulo, fiz minha base toda lá, joguei profissionalmente poucos jogos, 2015, aí fui para a Teste Paranaense, na base. Passei depois para Portugal, fui para Portugal, fui para a Eslováquia, voltei para o Botafogo do Rio, depois fui para Confiança e agora estou aqui no Campinense, muito feliz, motivado. Até um amigo meu que jogou na Eslováquia, Roberto Dias, que foi campeão aqui, zagueiro, quando ele ficou sabendo que eu vim para cá, ele falou, ó, vai devagar lá que eu mando lá, viu? Que ele fala que conquistou muita coisa aqui, então é só trabalhar no dia a dia porque eu estou muito feliz. Com o calendário cheio em 2023, disputando quatro competições, o clube ainda deve fazer novas contratações. Nós estamos em busca de mais dois jogueiros, para fechar com cinco jogueiros, já que a competição é longa. Na posição de centroavante nós temos o passira, estamos improvisando ali o chinês, o N7, o N7 chinês, também outra posição que nós estamos correndo atrás, né? E para você, torcedor do Campinense, que está com saudade de ver a bola rolando no Campeonato Paraibano, de ir para o estádio acompanhar a Raposa na arquibancada, o técnico Flávio Araújo tem um recadinho para você. Quero falar para o nosso torcedor que o grupo está confiante, o grupo está motivado, o grupo está empenhado em buscar por esse tricampeonato, sabendo que ninguém vai relaxar, ninguém vai fazer jogo fácil contra o Campinense, muito pelo contrário, todos querem realmente tirar ponto do Campinense, mas o nosso grupo está muito confiante. E falando para o torcedor que compareça nesse sábado à tarde, dê seu incentivo, porque o tricampeonato vai ser difícil, mas é possível, né? Com a ajuda do nosso torcedor, indo ao Campinense, apoiando, incentivando, porque dessa maneira vamos em busca do tric, se Deus quiser conquistá-lo.